Homem morre depois de ser agredido, o crime aconteceu em Cláudio. O Ricardo Miranda tem as informações pra gente. Fala, Ricardo. Oi, Augusto. De acordo com a PM, o corpo foi encontrado em um terreno que fica atrás do posto de saúde do bairro. Quando os militares chegaram ao local, não foi possível fazer o reconhecimento da vítima, que estava com o rosto desfigurado devido às agressões feitas com blocos de concreto. Esses blocos, inclusive, estavam ao lado do corpo, bastante sujos de sangue. O homem só foi identificado porque uma mulher encontrou os documentos dele em uma outra rua e, a partir disso, a polícia conseguiu chegar até a família dessa vítima. Ainda de acordo com a PM, esse homem tinha passagens por tráfico de drogas. O caso vai ser investigado pela polícia civil. De volta ao estúdio. Tá aí, né? Mais um com envolvimento com tráfico de drogas que perde a vida. Ontem trouxemos aqui o duplo homicídio que aconteceu no bairro Orião, em Divinópolis. Sujeito com vasta passagem pela polícia, principalmente por causa do tráfico de drogas. E é isso, minha gente. Sujeito que vai se envolvendo com isso, dificilmente sai, né? Porque, ainda mais quando está devendo alguma coisa. E se sai devendo, fala, não, não vou mexer com isso mais, não, a turma vai atrás. E a paga é a mesma mensagem de sempre aqui, principalmente aos nossos jovens, né? Vocês sabem que, entrando para o mundo do crime, mundo do tráfico de drogas principalmente, né? Você se fica devendo alguma coisa para os caras, paga. Tem que pagar. Se não pagar com a grana, paga com a vida.